Bom dia meninas e meninas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo bem, que Deus abençoe todos vocês. Aqueles que se inscreveram, que deram like, aqueles que vão se inscrever, Deus abençoe vocês também, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês, essa toca que eu fiz no meu trabalho de hoje, foi essa toca, já bem atrasada, que era pra me ter entregado sexta-feira, mas eu vou entregar hoje, ó. Uma toca e esse maravilhoso cachecol de bolso, ó, como ele fica bonito, tá vendo? Eu tirei lá, não é criação minha, mas eu tirei lá, tá? Olha que maravilhoso esse cachecol de bolso, hoje eu vou entregar com o meu cliente, sempre tem mais um cachecol de bolso. E vou te mostrar pra vocês também, um conjunto de banheiro que eu fiz da minha, ó, com três peças. É a tampa do vaso, o pé do vaso e o da pia. Olha como ficou lindo, maravilhoso. Eu tirei lá de uma menina lá do YouTube, se eu não me engano, eu esqueci o nome dela agora, mas ela é muito maravilhosa, ela tem as mãos de fada, e eu tirei dela lá. Na próxima eu vou falar o nome dela, tá bom? Olha como ficou lindo. Isso aí também é uma encomenda que hoje eu vou entregar, tá? Que Deus abençoe todos vocês, não esqueça de se inscrever, de me dar um like, de comentar. Que Deus abençoe todos vocês e obrigada vocês por ver meu trabalho, dar uns comentários e estar se inscrevendo, confiando no meu trabalho, tá bom menina? Me ajuda aí, tá? Tchau.